É o seguinte, vamos falar agora de festa. Há 59 anos, Lagoa Seca encanta os olhos de quem passa pelo município e pelas maravilhosas riquezas naturais com belas paisagens. Hoje, 4 de janeiro, a cidade faz aniversário e a repórter Renata Fabrício foi até lá conferir o que de melhor o município oferece através de um passeio na história. A matéria especial que preparamos para você tem imagens de Albert Dandias e da Selva Produções. Acompanhe. Os caminhos contornados por um lindo verde levam a Lagoa Seca. E a principal rua da cidade, Cícero Faustino, por onde passa a BR-104, também conta essa história. Lagoa Seca vem do nome Ipoarana, que é um nome indígena, que significa Lagoa Ruim. Daí surgiu Lagoa Seca, veio um coronel para cá, um fazendeiro, na época se chamava Coronel, e ele era conhecido como Coronel Vila Seca. E a partir daí, Lagoa Seca, através da fazenda dele, chega um machante, o Cícero Faustino da Silva, e ele trabalhava ali com gêneros alimentícios, principalmente carne de boi. E ele aproveita os tropeiros que saíam do sertão em direção à Campina Grande, e estabelece onde hoje é a rua principal da cidade, que leva seu nome, Cícero Faustino, um comércio que atendesse a esses tropeiros. Mas a criação do que hoje é cidade de Lagoa Seca foi marcada mesmo pela chegada de frades franciscanos e a construção do convento Ipoarana. A partir da década de 30, no finalzinho de 1939, surge aqui em Lagoa Seca a proposta de se criar esse convento, onde a gente está, o convento Ipoarana. Os frades vindo da Alemanha compram o terreno aqui, e a partir dessa construção, da alta demanda de emprego e de atividades que o convento vai gerar para a Lagoa Seca, a vila se torna distrito, começa a regimentar mais moradores. Na metade do século XX, a vila, ainda sem energia elétrica, se guiava por esse relógio, que fica na igreja construída em 1940. Frei Arthur Heckers chegou da Alemanha pouco tempo depois de Lagoa Seca se tornar emancipada e ajudou a desenvolver a cidade construindo e entregando casas para pessoas em vulnerabilidade. A emancipação do que antes era território de Campina Grande se deu pelo debate popular. Quando começou-se a pensar em tornar a Lagoa Seca a cidade, houve uma espécie de votação aqui entre os moradores, entre os habitantes. E haviam pessoas que eram contra a emancipação política de Lagoa Seca e haviam aqueles que eram a favor. Então, assim, políticos, inclusive, da região, que não queriam que Lagoa Seca se tornasse uma cidade, que se separasse de Campina Grande, que a vila deixasse de ser vila e passasse a ser uma cidade emancipada. Mas Lagoa Seca já tem uma economia muito diversa. A gente tem hoje ainda a agricultura como principal foco econômico da cidade, a pecuária, o artesanato. Tinha aqui, devido, como eu disse, ao Convento Ipoarano, um grande desenvolvimento cultural também e não fazia mais sentido Lagoa Seca continuar como vila. Já tinha muitos habitantes, já tinha economia bem desenvolvida, já tinha questão cultural. E nessa briga, vamos dizer assim, entre esses habitantes favoráveis ou contra, os que eram favoráveis à separação de Lagoa Seca terminaram vencendo. Dona Palmyra, de 96 anos, tem a última mercearia da cidade, uma marca de outra época, que a gente vê na balança, no sequilho e na vassoura de palha. Foi com o trabalho na mercearia que ela criou os cinco filhos e viu a emancipação acontecer. E sabe o que mudou de lá para cá? Dependente de Campina Grande, não tinha comércio assim como tem hoje. Tudo era Campina, a feira, era um ônibus carregando gente para a feira e aquele movimento de feira, como vocês sabem. Hoje não, hoje já tem aqui tudo que quer. Melhorou, melhorou, mudou para melhor. Pertinho de Dona Palmyra, encontramos Expedita, fundadora do artesanato em Lagoa Seca, e primeira mulher a presidir a Câmara Municipal da cidade. Eu adoro, eu amo minha querida Lagoa Seca. E não posso dizer não porque Lagoa Seca me fez vereadora por seis mandatos. Meus quatro primeiros mandatos eu tirei o primeiro lugar como mulher simples, mas trabalhei muito pelo povo de minha terra. Do artesanato, de clube de mãe, de grupo da melhor idade, grupo de dança. Eu fui sempre uma pessoa muito ativa. Passando pelas 59 páginas do tempo, Lagoa Seca, que já foi vila de Campina Grande, hoje conta a própria história através do seu povo. Lagoa Seca também é forte na agricultura, no turismo religioso e no artesanato. E o que falar dos encantos daqui? Como diz o hino, a menina que era filha de Campina, pequenina, se libertou. E Lagoa Seca é uma cidade que pulsa através de seus habitantes, não é uma cidade parada e morta. Lagoa Seca, ela pulsa, ela ultrapassa os limites demográficos dela através das pessoas que compõem Lagoa Seca. Isso é um lugar abençoado por Deus, porque é um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo humano, um povo que tem Deus. E é um povo que respeita o povo que trabalha pelo grupo, pelo povo, pela nossa terra, porque a nossa terra é uma terra abençoada. Boas lembranças. Se você vai sair daqui, eu choro. Saio não. São muitas belezas, inclusive belezas naturais, né? E é uma cidade que tem também um comércio muito forte, uma economia forte, né? Tem desenvolvido muito. É uma cidade bacana, bacana, muito interessante. Parabéns, a Lagoa Seca e o seu povo.